Eu tenho de votar, adeus América, essa terra é muito boa, mas eu não posso ficar, não, não, não Não posso mais, é que são dados do Brasil, aqui na Tati que eu tenho de votar Adeus América, essa terra é muito boa, mas eu não posso ficar, não, não Por samba, mandou me chamar Por samba, mandou me chamar Eu sou samba, mandou me chamar Amando Samba, vamos embora, mudou me chamar Eu digo adeus, eu vim, 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 vim 저희가, em vim, vamos, os mocos destares, em vida, nos anos não vem Vou voltar pra publicar, bater na barica, tocar o cabouinho Chega de lights, alright, spice, goodness, isso não é mais pra mim Eu quero um samba feito só pra mim Eu quero um samba feito, epa Eu quero um samba feito só pra mim Eu quero a melodia feita assim Eu quero um samba feito só pra mim Adeus, américa, essa terra é muito boa, mas eu não posso ficar Posso ficar com Deus, américa, hum Ai que vontade que eu tenho de voltar Adeus, américa, essa terra é muito boa, mas eu não posso ficar Um samba, mas não me chamar 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 Um samba, mas não me champi Hum, eu te amo Pra brincar, bater na barriga, tocar tamborim Chega de lá, it's alright, it's fine, it's good dance Isso não é mais pra mim Eu quero samba feito só pra mim Eu quero, é do dia, 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 é do dia Eu quero, é do dia, é do dia, é do dia, é do dia, é do dia Eu quero samba, 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 eu sei que vou acabar, eu quero espalhar, eu quero samba, 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 eu Vamos lá, vamos lá. Eu quero um samba feito só pra mim Eu quero um samba feito assim Eu quero um samba feito só pra mim Eu quero um samba feito assim